Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito dos lores agora, saindo um pouquinho da família dos citacídeos. Esse aqui é um lores bailarino. O que é característico dos lores é esse colorido, tá? Então são animais que tem um colorido muito intenso, vermelho, preto, verde, amarelo, castanho, várias colorações. É super bacana e é um animal extremamente brincalhão. Então gosta de se pendurar de ponta cabeça, gosta de dormir de barriga pra cima, deitado na rede, gosta que você jogue uma bolinha pra ele buscar e traga pra você. Eu já vi, pessoalmente, ao vivo, lores que você pega uma bolinha, joga e ele vai atrás e começa a chutar, como se estivesse jogando futebol. Então eles aprendem bastante. A família dos lores são animais que na natureza eles se alimentam praticamente somente de néctar. O que é curioso também nos lores é que esses animais eles têm um trato digestório muito curto. Tá? Então são animais que eles precisam estar em constante alimentação. Olha, o processo em si de acaselamento é praticamente igual em todas as aves, tá? Então, na natureza, o macho monta na fêmea, eles fazem a cópula, poucos dias depois tem a formação dos ovos. Eles fazem um tipo de corte, tá? Então alguns lores fazem uma espécie de uma dança, uma espécie de ritual pra fêmea. A fêmea assiste, gosta e aí ocorre o acaselamento. Alguns animais não fazem. Olha, os lores podem chegar aí até os 20, 30 anos de idade também tranquilamente. Todas as aves, tá? São animais extremamente limpos, tá? E eles mesmos fazem a própria higiene. Eles costumam pegar com o próprio bico, pena por pena, e fazer a limpeza individual delas. Pode ver que todas as aves que você vê, se elas estão um pouquinho sujas, é porque elas estão com algum problema. Como o lores estava aqui comigo, então ele tá sentindo o dono do território. Então chegou outro, ele já mostrou quem que mandava. Se o outro ficasse quietinho, paradinho, com certeza isso aqui ficaria numa boa. Na natureza, os lores vivem em bandos, tá? Então, apesar de ser uma ave não muito comum aqui no Brasil, na Austrália é praga. Então, às vezes você vê árvores com 100, 200, 300 aves, e todo mundo que tá aqui e vai pra lá quer tirar uma foto com uma árvore lotada de lores. Geralmente você senta pra tirar uma foto e esses bichos veem em você. Então eles pousam no seu ombro, pousam na sua perna, pousam no seu braço, pra procurar comida, pra brincar, por curiosidade. Então é um animal que ele interage bastante. Legenda por Sônia Ruberti